Você já se perguntou por que a Terra gira? E o Sol, os outros planetas e estrelas, será que eles também giram? Neste vídeo, iremos explorar como e por que tudo no espaço gira, e como isso afeta a nossa vida aqui na Terra. Olá, este é o Incrível ou Impossível? Hoje vamos falar sobre como e por que a Terra e outros corpos no espaço giram. Você já se perguntou por que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Ou por que as estrelas parecem se mover pelo céu à noite? A resposta tem a ver com o giro da Terra, que é chamado de movimento de rotação. Eu sempre fui fascinado pelo giro da Terra desde que eu era criança. Há uma linha imaginária entre o Polo Norte e o Polo Sul que nós chamamos de eixo de rotação. Para a Terra, o eixo de rotação aponta para uma estrela brilhante, conhecida como Polaris, que é visível em noites claras no Hemisfério Norte. Se você quiser saber qual é o sentido correto de rotação da Terra, existe um truque muito simples. Faça o sinal de joinha com a sua mão direita e imagine que o seu polegar é o eixo de rotação da Terra apontando para o Polo Norte. Seus dedos vão se enrolar naturalmente em torno da sua mão, e a direção que esses dedos estão apontando é exatamente o sentido em que a Terra gira. A cada 24 horas, a Terra faz uma rotação completa em torno de seu eixo, girando de oeste para leste. É por isso que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, e as estrelas à noite parecem se mover pelo céu. Para entender por que isso acontece, vamos ver o que podemos aprender com outros planetas e estrelas no espaço. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer um pedido para você. Se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos começar observando o Sol, a estrela mais próxima da Terra e a maior de todo o Sistema Solar. Você sabia que o Sol também gira? Na verdade, ele gira exatamente na mesma direção que a Terra. Não só isso, a Terra orbita o Sol na mesma direção, assim como todos os outros planetas, planetas anões e mais de um milhão de asteroides que existem no Sistema Solar. A maioria dos outros planetas do Sistema Solar também está girando em torno de seu próprio eixo nessa mesma direção. Júpiter e Saturno, por exemplo, giram bem mais rápido do que a Terra, levando apenas cerca de 10 horas para uma rotação completa. Uma curiosidade sobre Saturno é que, assim como a Terra, ele é um pouco inclinado em relação ao seu eixo, e por isso também possui diferentes estações ao longo do ano. Mas, diferente daqui, elas não duram apenas alguns meses, e sim, mais de 7 anos cada um. Voltando ao giro dos planetas, há duas exceções estranhas. Urano parece ter sido derrubado de lado, ninguém sabe exatamente como. Talvez ele tenha colidido com outro planeta. Vênus também é estranho, ele gira ao contrário. Os astrônomos acreditam que sua rotação tenha sido, no princípio, como a dos demais planetas. Com o passar do tempo, pelo atrito entre o manto e o núcleo, e pela atividade atmosférica, o planeta teria dado uma cambalhota e a rotação teria ficado invertida. Tudo isso leva os astrônomos a se perguntarem. Há algo sobre o nascimento do Sistema Solar que possa ter determinado a direção do giro? Para entender como o nosso sistema se formou, podemos olhar para uma estrela jovem, com características semelhantes, que ainda está formando seu sistema de planetas. Uma estrela famosa é chamada Beta Pitoris. Ela está cercada por um disco fino de poeira, gás e pedacinhos, chamados de planetesimais. Eles variam em tamanho, desde um grão de areia até rochas, talvez do tamanho de uma montanha. Toda estrela nasce de uma nuvem de gás e poeira que se move pelo espaço, cercada por outras nuvens semelhantes. A força da gravidade faz com que essas nuvens se puxem umas às outras à medida que passam, fazendo-as girar lentamente. Mesmo quando uma dessas nuvens entra em colapso para formar uma estrela, ela continua girando. A estrela se forma girando no centro de uma panqueca plana de gás e poeira rotativa chamada disco protoplanetário. Tudo isso, a estrela, o gás, a poeira, está girando na mesma direção. Dentro desse disco, o gás e a poeira podem se juntar em um processo chamado acressão planetária. À medida que um planeta bebê começa a crescer, ele fica mais pesado e a sua gravidade atrai cada vez mais pedacinhos. Quando o planeta bebê fica massivo o suficiente, a força da gravidade começa a esmagá-lo, tornando-o mais denso. Por causa disso, como uma patinadora que recolhe os braços para girar, o planeta gira cada vez mais rápido. A pressão crescente no núcleo faz com que ele se derreta. Materiais mais densos afundam em direção ao núcleo e materiais mais leves flutuam para a superfície do planeta. Acabamos com um planeta com um núcleo de ferro cercado por rochas e, talvez, nas partes mais externas, coisas como água e gelo. Os astrônomos acreditam que nosso sistema solar parecia muito com Beta Pictoris em seus primeiros anos. Então, podemos chegar à conclusão de que a Terra gira porque todo o sistema solar já estava girando quando a Terra se formou. A razão pela qual ela gira na mesma direção que a maioria dos outros corpos do sistema solar é porque todos eles se formaram juntos na mesma nébula solar bilhões de anos atrás. É interessante acrescentar que o giro da Terra está diminuindo lentamente com o tempo. Dessa forma, a duração de um dia já foi mais curta no passado. Isso se deve aos efeitos de maré que a Lua tem sobre a rotação da Terra. Claro que ainda há muitas perguntas sobre como o giro dos planetas mudam ao longo do tempo e como o giro afeta a evolução da vida. Mas, com mais de 5 mil planetas agora conhecidos pelos cientistas, além do sistema solar, esse tema continuará sendo explorado no futuro e as perguntas continuarão sendo respondidas. Mas, e se a Terra não girasse ou se ela parasse de girar um dia? Sabemos que o giro da Terra é importante para a vida. Além de ser responsável pelo ciclo de dia e noite, ele também é importante para a determinação das marés oceânicas. Sem o fluxo ou refluxo diário de água, é possível que a vida nunca tivesse emergido do mar para a Terra. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e aprendido algo novo. Se você gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nós estamos começando agora e precisamos muito do seu apoio. Continuaremos produzindo vídeos sobre os mistérios de ciência, explorando as maravilhas da natureza e revelando histórias incríveis. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa e o que você quer ver nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.